Aqui? Obrigado, tá? Obrigado, meu moço. Deus te abençoe, viu? Então, rapaziada, chegou aqui a comida do meu pai aí. Obrigado a todos que te ajudaram. Eu vou abrir e mostrar pra vocês como que ela é. Caralho! Então, rapaziada, agradecer aí a todos aí que ajudaram aí colaborando pra comprar aqui, ó, a comida aqui do meu pai. Muito obrigado a todos aí que compartilharam o vídeo. Quem não pode ajudar com o dinheiro pra comprar, que compartilharam o vídeo, deixaram o like aí pra ajudar. E as pessoas que ajudaram também com o dinheiro, muito obrigado aí. A gente comprou aqui, ó. Vem quantos? 15 dias. A gente comprou pra 15 dias. E eu vou deixar aí, ó, quem quiser alguma coisa ajudar, vou deixar o link da onde vende isso aqui, que a gente comprou pela internet. E aí chegou hoje. Aí tá o link aí na descrição. Quem quiser dar uma olhada lá ou ajudar de qualquer forma, ajudando, deixando o like, compartilhando o vídeo já ajuda bastante, tá? Então é isso, rapaziada. Vídeo curtinho pra mostrar pra vocês aí que chegou. E é isso. Muito obrigado aí a todos que ajudaram. O like, compartilhando, com os comentários. E é isso aí. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.